Oi gente, eu sou a Rebeca do perfil Caliz e esse vídeo aqui é um dos mais pedido por vocês, que é ideias de título. Então se você gostar desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e também me segue lá no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Eu trouxe aqui pra vocês 10 ideias de títulos e são títulos bem fáceis, mas são muito bonitos e eu tô usando bastante. Ah, já quero avisar também que esse vídeo é em collab com a minha amiga Carol, então eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição, vão lá assistir o vídeo dela também. Então é isso, vamos pro vídeo. Eu vou usar meu caderno inteligente do tamanho grande. Pra esse primeiro título eu fiz tipo um banner, eu acho que é esse o nome, e depois eu contornei com marca textual amarelo por fora e escrevia o título que eu queria dentro dele e ficou assim o resultado. Música Música E outra dica é vocês usarem uma caneta preta em gel pra fazer os títulos também, porque fica mais bonito. E daí eu contornei a palavra e depois fiz uma sombra e ficou bem fácil também. Música 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 Música